Durante o encontro, foi discutida a urgência de mudanças no setor. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que os números do ensino médio no país são assustadores. Um milhão e setecentos de jovens que nem trabalham nem estudam. Quase um milhão de jovens com 17 anos fora do ensino médio. O nível de desempenho dos estudantes de nível médio no Brasil em português e matemática é pior do que há 20 anos. É quase para mim calamitoso. Hoje, de acordo com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, 83% dos jovens não entram para a universidade. E é para essa multidão que a educação técnica aparece como uma das soluções para tornar o ensino médio mais atrativo e preparar o país para as transformações do mundo do trabalho. A taxa de jovens entre 15 e 17 anos no Brasil com formação em educação profissional é de somente 11%. Enquanto, em média, países desenvolvidos têm 50% de adolescentes nesta faixa etária em cursos técnicos, segundo dados do Senai. Os principais países industrializados e emergentes mais bem-sucedidos têm mudado os seus sistemas educacionais a partir da crise de 2008 e 2009, intensificando de maneira aguda essa maior articulação entre a educação de nível médio com a educação profissional nesse contexto de profissões mais flexíveis que incorporem a criticidade da educação regular, que ela é absolutamente necessária, e a qualidade da educação, mas que dê também aos estudantes que passam pelo fluxo educacional uma identidade social a partir de uma profissão.